O que é isso? Ao vivo! Cadê a Sandra? Cadê a Aline? Vai pra você também! Oi, meninas! Estou aqui, tá? Só tem modelo bonito porque eu nem troquei de roupa É que tá! Meninas, e nós estamos aqui agora Já entrou! Pra mostrar pra vocês as novidades e quem chegou aí? gente quem é a primeira vai ganhar um brinde é a Silvia e a Cláudia elas entraram juntas hoje nós temos três modelos lindas todas com perfis diferentes para ver com a Tude tá um nojo gente ele é uma lésia mas vocês não tem noção de que lésia é uma lésia de viscose mega fresquinho e olha só é aquele modelo que favorece todos os biotipos porque ele marca bem assim não marca muito aqui o quadril então assim para as mulheres que tem aqui o estômago mais alto ele fica super super legal porque ele não marca nada aqui ele disfarça aqui o abdômen e disfarça também quadril quadris largo mas para as mulheres que tem menos quadris também fica muito legal esse vestido então esse vestido é aquele que eu costumo falar assim que é universal e ele favorece todos os biotipos e ele tem um leve mullet aqui ó ele tem um levinho arrumadinho olha que lindo detalhezinho aqui na lateral e a Tude combinou com uma sandália rosa porque ela é metida eu sou metida eu gosto de cores e isso já dá um recadinho já estamos com vinte e seis minas aqui ó eu posso dar um recadinho dá um recadinho seguinte meus amores ó é assim nós temos vamos fazer três sorteios aqui hoje tá então quem curte vocês ó pera aí primeiro vai ter três sorteio tem que comentar eu quero na hora de chegar sem comentário da comenta aí quanto mais comentário mais chance de ganhar uma amiga ó vou partir em outro público é curte compartilha modo público marca um amiguinho mas coloca o arroba lá para valer a marcação né bruna e o seguinte era chegar sem comentário tem sorteio aqui hoje tá eu tenho sorteio agora as duas primeiras que entrou já ganhou já já vou anunciar o que vocês ganharam dá só um tempinho a gente vai estar mostrando os looks aqui a gente já anuncia então curte compartilha modo público e comenta eu quero a hora que chegar em 100 comentários já vai ter sorteio e é rapidinho né bruna chega em 100 né e aí deixa eu me trocar aí meninas é falando mais um pouquinho desse nada que ela colocou uma sandalinha ali é salto bloco pode pôr com saltão super alto e pode pôr também esse vestido com tênis então assim depende a jogar em um tênis aqui também estiver querendo por um momento então você fica chiquérrima poderosa com ele mas também fica super descontraída com o look mais despojadinho ali ok ok agora tá aí sandrita sandra nossa sandra então como eu disse para vocês tem vários biotipos aqui a tuti que é mais pintura fina quadril largo né segredinho e ela vem usar a gredinha que ele segredinho que a gente sempre é verdade é o segredinho que a gente também tem segredinho opa opa então esse vestidinho aqui da sandra olha só esse animal print com floral que lindo vai um coração né galera do verão então é um animal print com a cara do verão é leve né a sandra colocou uma sandália preta ali essa maravilhosa que amarra no tornozelo inclusive essa sandália nós temos em várias cores lindas e esse também é aquele vestido ele é um crepezinho né é uma malha é uma malha crepe e ele é super encorpado na marca e também gente olha com salto e ou com tênis depende da proposta que você quiser então assim a moda está maravilhosa muito eclética e você aproveita as peças de várias formas então você aproveita o vestido desse para ir uma festa chiquérrima com saltão e uma bolsinha mas você aproveita com o tênizinho para usar no dia a dia também legal meninas e assim olha eles tem essas peças tem até o g2 esse que a sandra está vestindo acho que é o g1 é o g1 é o g1 é o g1 então eles tem do gg ao g2 tá bom meninas vai ter 48 50 e para as meninas que gostaram das peças deixou o link do whatsapp aí bruna já coloquei o link tá aí no topo é só clicar no link do whatsapp aqui a bruna a gente já responde para vocês agora maria maria não recadinho para menina que entrou para as meninas que entraram agora que quiserem participar do sorteio gente fala aí eu quero eu quero tem que comentar eu quero eu quero compartilhar em modo público e curtir e curtir tá daí vocês vão perguntar um amigo coloca o arrobinho para ficar a marcação certo já tá falando aqui na live eu entrei de gaiaco aqui na live também acabei eu ia fazer e eu tô cheirando aqui meninas esse vestido da Mari também é um biscolhinho maravilhoso olha só ciganinha tudo de bom cinturinha marcada blusadinho não marca quadril também esse é um modelo que favorece todos os biotipos tá então assim dá para a mulher mais baixinha dá para mais cheirinha é enfim qualquer é biotipo que colocar esse modelo vai super favorecer e assim e o ciganinha é aquele modelo maravilhoso que super realça essa parte aqui do nosso rosto porque ele deixa o ombro a rosa ele valoriza muito essa parte principalmente gente esse modelo para quem tem ombros largos fica muito legal dá uma disfarçada no ombro largo e realça chama atenção toda para essa parte aqui tá então vestido assim que favorece a mulher mais retangular mulher mais oval a ampulheta então assim todos os biotipos o triângulo invertido também fica muito bem que a mulher do ombro mais largo né é favorece super favorece esse modelinho aqui que meninas esse também é aquele modelo a Mari colocou aqui uma espadrilha com uma espadrilha anabela bem casualzinho bem dia a dia mas ele também pode ser usado com super salto tá e as meninas que curtem tênis esse modelo também pode ser usado com tênis agora eu vou dar mais um recado a turma chegou esse comentário gente sorteio 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 então não precisa falar mais nada coisa aí eu vou falar isso mas tá mas tem que fazer mais hoje ó mas tem comentário mas não é assim para 300 né isso mesmo esse foi sem aí continue comentando eu quero que não você vai ter que mostrar tá não o desafio na tela mostra que eu tô tomando a frente da patroa gente mas é o meu jeito tá parecida ó quem quer ganhar esse gel álcool gel capodarte que para você dar um barco para usar de chaveiro e é muito tem uma é muito cheiroso ele é um cheiro ó sem contar que vai dar um barco aqui só no chaveirão né só no chaveirão então o que que acontece quando chegar 300 comentários vamos sortear essa maravilha então vocês comentem eu quero curte comenta e compartilhe modo público não esquece de colocar o arrobenha lá para marcar a amiguinha tá então ó tá aqui quem quer coloque eu quero quanto mais vocês colocar eu quero mais chances vocês têm de ganhar e aí a sandra tá usando o gg é o gg eu acho que é o g1 será que é o g1 e a tudy tá usando o médio o g1 então assim olha com estampas com cores diferentes mas a mesma proposta de vestido olha olha que lindo esse também meninas eu eu tenho que aparecer aqui parece parece não tá caminhando essa mulher essa também gente é aquele modelo assim tudo de bom aquele tubo maravilhoso com estampas super com a cara do verão acabou de chegar também você usa ele em várias versões o salto poderoso com anabela com uma rasteirinha com tênis enfim que você super aproveita em várias ocasiões então assim é um tipo que não vai ficar lá no seu guarda-roupa parado você vai ter muita vontade de usar ele super modelo corpo claro tem segredinho segredinho segredo aqui tem segredo aqui tá o segredinho é nosso né meninas tô vendo aqui em as meninas tá comentando bastante ó só falar eu quero aí curtir e marcar amiguinha tá para vocês ganhar esse chaveiro álcool gel da capodate a sandra está aqui gente sandalinha preta mas pode com esse vestido pode abusar das cores do calçado então assim o que você colocar de cor aqui vai ficar muito espriou né Marlene joga um casaquinho né blazer esse modelo também eu gosto muito dele com sobreposição e ele fica super legal fica super moderno você transforma o look coloca uma camisa por baixo dele quando o tempo tiver mais fresquinho agora é verão né mas ele pode ser usado tanto sobreposição tanto com terceira peça quanto com a peça fazendo sobreposição embaixo dele quanto a Mari tá terminando aqui já tá mostrando as nossas brigatinhas maravilhosas brilho porque ninguém é obrigado ficar usando só básico né então assim eu sei que as mulheres nós estamos loucas para pôr um look super poderoso colocar um brilho então aqui olha você pode pôr com jeans pode pôr com shortinho de alfaiataria enfim é uma peça assim maravilhosa de ter no guarda-roupa que você tá pronta para qualquer ocasião também depende da peça que você vai colocar embaixo da proposta que você quiser então é uma peça para a vida tá uma regatinha assim de lurex com brilho é uma peça para a vida peça que nunca sai de moda e vocês vão comentando aí se vocês o que é o que vocês estão achando das peças gostaram não gostaram dessa coleção comenta eu quero vergonha é uma olhadinha na seda aqui maravilhosa com cores lindíssimas olha só com cores lindíssima e essa é um outro modelinho também são aquelas regatinhas tudo de bom tempo interno guarda-roupa com estampas lindíssimas que você consegue combinar com tudo aqui muita regata gente porque o verão vem aí com tudo né então olha só muita regatinha de seda tá meninas olhem só que coleção maravilhosa de regatas maravilhinas maravilhinas maravilhoso maravilhoso mais regatinhas lindas aqui para vocês meus amores poá gente o poá vem muito forte também nessa coleção tá então podem investir sem medo no poá então muita regata uma regata linda para valores e tamanhos é só clicar no link lá do whatsapp que a geise já passa para vocês olha aqui nossas gatinhas gente eu não vejo ela bate cabelo olha só o casal em casa grande elas estão com o mesmo vestido olha decote ver que super favorece também ouro para quem tem bastante seis então ele é diminui um pouco do volume chama bem atenção para essa parte aqui tá ele super marca a cintura é aquele coladinho maravilhoso com tecido super estruturado também e a tute está usando o tamanho médio que a sandrinha está usando o gel ó ó olha que lindo vai de 46 e esse vai de um 40 e também aquele vestidinho daquela proposta que você faz mil e uma versão dele tá dá para usar ele de várias formas é como eu disse lá no início você vai numa festa chiquérrimas você usa também para passear no shopping é pra vim aqui na nossa loja super linda então e tá linda maravilhosa meninas é um vestido também que não sai de moda meninas continua comentando aí eu quero tá aqui agora a hora de chegar em 300 comentários nós vamos sortear o chaveiro álcool em gel da capodate então aí ó eu quero eu quero eu quero tá meninas esse também é um tecido que vem muito forte agora é para essa coleção é uma seda acetinadinha e olha só ela tem esses detalhes de corrente aqui na alcinha e tem preta branca e esse amarelo mostarda que é uma cor que tá super em alta também nessa coleção de verão tá então esse verão vem com cores assim é muito colorido amarelo laranja pink verde azul então é e depois tem e vem ele vem também muito forte com os quente colores as cores é o rosinha o azulzinho verde medo verde que tá tá então é vocês vão ter um verão maravilhoso com cores assim que a gente adora eu adoro colorido e como suspeitas né são suspeitas esse vestidinho que a sandra e a gente está usando tem também em outras estampas olha só aquela estampa que elas estão usando que é o bege com verde e laranja tem tem o azul e tem no tamanho os tamanhos menores e os maiores olha só então olha que tudo e daí tem nesse pão de verde também olha só o verde com um poazinho aqui na lateral então tem todas essas estampas maravilhosas para todos os gostos né então o verde bandeira maravilhoso verde com verde e aquele pão de azul a andréia diz que nós temos um bom gosto para as peças elas estão maravilhosas mas que foi a andréia vem marizinha gente olha esse vestido da maria olha o poder desse vestido ele é uma seda uma seda toda trabalhada ele é bordado ele é bordado mesmo a mão aqui na frente e olha só os vestidos fluidos também vem muito forte para esse verão tá então podem vestir sem medo nos vestidos fluidos que é bem essa proposta que a maria está aqui tanto mais curto longo a esse meu aqui também é um vestido bem com a cara do verão que vai super usar agora fluidinho sabe então podem investir nesse estilo com as costinhas olha só que vestido mais lindo meninas vestido rico esse conjunto queria ser para o máximo e já temos ganhado já já é meninas olha aí ó ó ó quem ganhou a gente lembra é esse colar aqui que eu tô no pescoço não é meu tá já era de vocês eu coloquei só para para mostrar o que foi a bruna mariana é a bruna já tá rindo aqui ó eu coloquei o colar mas não é meu tá era para você esse colar então a ana paula farias bem ganhou essa corrente linda ó tá aqui a bruna já fez o sorteio tá e agora como estamos em 205 mais um pouquinho já tá chegando quase em 300 continuem falando aí eu quero curte marca amiguinha que eu já vou sortear o álcool em gel chaveiro da capodarte para vocês continuem meninas vai nos comentários tá esse é um croppedzinho olha só tudo de bom esse modelinho manguinha bufante que é super tendência que fica um charme né meninas e aquele cropped que ele fica aqui no costa também ele não fica assim é um cropped maravilhoso uma peça também eterno os nossos cropped mais peladinho estilo top que também assim isso aqui essa peça não sai mais de moda tanto no inverno quanto no verão tá então a Mari vai vestir o conjuntinho com ele fica lindo mesmo um coletão com maxi colete né então a Mari vai vestir o o conjuntinho que tem ele no branco ali tá e olha só o vídeo bom e as nossas vasiquinhas lindas olha só que maravilhosa decotinho ver manguinha bufante e daí tem na op e tem no laranja olha tem ela no tamanho PMG e tem ela também do GG ao G2 tem cru size também tá se vocês quiserem ver no corpo as meninas provam para vocês mas é esse é aquele modelinho tudo de bom e a gente precisa ter um verdadeiro de novo eu vamos acordar aqui ó um comentário da Andréia Romão Marlène Serra e a Andrea a gente tem saudade de vocês a saudade de vocês tudo meu amor saudade meu amor que saudade de você na onde você anda menina verdade Andréia aliás chama a gente no what's de te mandar umas coisas lindas o mesmo as nossas T-shirts queridas olha só que usa com tudo né usa tô indo eu pra lá, que usa com tudo peças maravilhosas também que a gente usa em qualquer estação então, olha só que linda é essa menina, se animam aí, continuam comentando eu quero que nós já estamos quase chegando em 3 dias comentários, né Bruna? Quase lá mais um pouquinho nós vamos fazer o sorteio já pra vocês mais um t-shirt, então essas que eu tô mostrando pra vocês, as duas é porque tem PMG e tem no plus size também, acho que essa é uma de cima tem até o G1 agora essa é a primeira coleção que a Banda Banda tá fazendo no plus size, então tudo que tem, olha, no PMG tem no plus size também, gente, e isso é motivo de comemoração, porque é um ganho, muito assim, eu sentia muita falta de uma marca conceituada que fizesse os mesmos modelos que faz no tamanho PMG fizesse no plus size também porque a gente sente muito essa dor da nossa cliente que usa um tamanho maiorzinho e ela quer uma modinha, ela quer uma roupa mais de tendência de uma marca mais conceituada e a gente tinha muita dificuldade e a Banda Banda veio com essa proposta das marcas que eu conheço, é a primeira marca que se preocupa com isso aí no meu 50, 52 isso, o G1 veste uma mulher até um 50, 52 e isso, gente, é um ganho então vocês podem comemorar aí as meninas que usam do GG pra frente podem comemorar que tem essa marca aí super renomada que fez essa coleção maravilhosa e assim, o que que acontece eu vou prolongar aqui um pouquinho mais, mas o que que acontece eu como lojista sentia muita falta inclusive, gente, eu vou ter vontade de lançar uma marca de plus size de ter uma marca, hein? tem uma marca de plus size olha aí, hein? quem sabe, já tá dando um start assim, hein? pois é, fala aí, fala aí que se vocês querem, fala, gente quem quer que a Marlene, pera aí, vamos quem quer que a Marlene monta lá vem, eu quero me aparecer, né? quem quer que a Marlene lance uma marca uma marca plus size? comenta, eu quero eu quero uma marca plus size daí a gente já vai saber de muito bom gosto de muito bom gosto comentem, eu quero e continua no eu quero aí do sorteio, tá? pra vocês ganharem o amor, quem gostou foi do vestido que ela ainda tá usando o meu vestido? já vendo, gente eu vendo então, assim, voltando lá o que que acontece tem as marcas ali que fazem o tamanho PMG e as mulheres que usam do GG acima elas gostam daquelas peças e a gente tem que falar olha, esse só tem PMG eu tenho outras que tem o seu tamanho e a gente fica como lojista como as nossas consultoras ali da loja se sente chateada de não atender a necessidade daquela cliente que ela gostou exatamente daquela peça né? que tem só até o G e agora vem essa novidade da Banna Banna que todos os modelos que eles fazem no PP eles fazem o G2 e ao G eles estão fazendo também do GG ao G2 então, gente eu quero aplaudir aqui a Banna Banna né? um abraçãozinho pro pessoal que é marca pro size é? ai, que gostoso então, assim porque é quando foi apresentado pra mim essa proposta da coleção de pro size eu fiquei assim imensamente feliz porque eu tenho muitas clientes pro size e a loja aqui já há 26 anos e a gente sentia falta disso de uma moda pro size modinha linda maravilhosa pras nossas meninas chegar e falar eu gostei desse é esse que eu vou comprar gente, a PP vai levar o G2 vai levar deixa tu dar uma anunciadinha hoje eu tô abusada gente já chegamos em 300 comentários uuuu uuuu tá? chegamos em 300 comentários vamos sortear essa maravilha tá? álcool gel chaveiro corre lá Bruna já já vinha sabe qual que é o novo desafio já manda já chegamos em 300 comentários já chegamos em 300 comentários tem mais um sorteio ainda ó ó eu tenho mais um sorteio pra fazer surpresa e tan 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 chegando em 500 ó chegando em 500 comentários rapidinho aí meninos porque ó nós temos lookzinhos tá acabando os lookzinhos ó quem comentar eu quero curtir e marcar amiguinha como eu já falei eu quero moda pro size e meio concept pode comentar eu quero moda em como que é já me confundi moda pro size e meio concept também pode só curtir o eu quero já vale por sorteio e eu quero o mm concept também moda pro size também já vai tá valendo tá? é também mas comentem aí que agora o próximo sorteio tem surpresa chegando aqui nesse comentário é sério mais outro sorteio pra vocês continuem ligados meninas pode ir pode ir olha só esse é aquele cropped a Tute gosta de falar esse é aquele cropped que eu mostrei pra vocês no preto tá? e olha só aqui ele tá um conjunto shorts de alfaiataria meninas assim é o que há vai vir muito forte pro verão e assim esse conjunto dá pra jogar um maxi blazer aqui até de manguinha aqui no cotovelo que fica chiquérrimo fica assim muito rico essa peça e olha só que lindo esse off-white gente cara de rica né porque gente rica que a gente fala não é 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 e que não não aproveita e não 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 tem cara de rica e eu conheço mulheres pessoas que tem pouco dinheiro que não tem não é tão abastada e que tem uma finesse uma elegância e gosta de se vestir gosta de estar linda né Mari isso mesmo a Cris tá perguntando qual que é o valor da branquinha com manga de princesa a branquinha com manga de princesa é isso isso vai meu amor 119 e novento querida já vim pro sorteio aqui também meninas essa proposta ainda das t-shirts que tem no PMG e tem também na plus size olha só então tem essas cores olha a branca esse rosa que é ai eu esqueci o nome desse rosa gente eu esqueci ele tem um nome agora pro verão tem um nome eu não sabia e a preta então tem esses três tons tem nos tamanhos do P ao G e tem do GG ao G2 quer anunciar a minha dor vamos anunciar a ganhadora com certeza e agora já temos a anunciaria antes de anunciar a sua ganhadora se for daqui da loja passa ainda essa semana pra retirar aqui na Marlene Moda tem uma semana pra retirar o dente senão ele vai pra sorteio de novo e se for de fora é só deixarem no comentário o seu número de telefone que eu entro em contato que a gente enviar quem for de fora é só deixar aí que nem a Bruna falou e vamos a ganhadora Felizarda que ganhou essa maravilha da Capodarte gente Eliane Melo tá e novo desafiozinho quando chegar a 500 comentário então vai rapidinho vai lá aí meninas é o seguinte porque tá acabando o nosso look então a hora que acabar a gente vai ser high live então vocês coloquem eu quero aí curte, marca amiguinha que já já eu tenho certeza com a forcinha de vocês já já a gente faz outro sorteio né Bruna? isso aí tá minhas queridas essa também olha tem PMG essa inclusive é uma G e aqui olha essa aqui é a G2 então olha tem do PMG e tem também ela é uma seda gente delícia tem uma textura linda e olha que estampa maravilhosa tá amanhã a Tucci vai fazer foto tudo no corpo pra vocês verem porque no corpo é outra coisa mais um modelinho que tem também PMG essa estampa linda nós mostramos um vestido de estampa então olha essa também tem PMG e tem do GG ao G2 olha só também é na seda tá meninas aquela seda com uma textura maravilhosa olha só que delícia super fresquinha ai que linda né Bruna essa combinação linda né demais esses tons de laranja também tá super linda e o animal print né ele tá sempre é uma estampa que nunca sai de novo verão verdade mais um modelinho também que tem do PMG e no plus size olha só também na seda essa é aquela seda mais acetinadinha com retilínea aqui olha que fica um charme olha que estampa maravilhosa com os tons do mostarda amarelado ali que é super tendência do verão esse mostarda já usou no inverno e agora no verão ele veio assim bombando nós temos muitas peças com essa tonalidade inclusive peças de baixo pra fazer combinações hoje nós separamos aqui as novidades que chegou da Bana Bana pra apresentar exclusivamente aqui pra vocês e falar sobre essa novidade aí do plus size da Bana Bana né e deixa eu ver tem mais alguma coisa tem mais um que a Marca tá provando que eu tô esperando chegando a minha com a metade linda tem bode linda tá chegando é aquela malha chiquérrima que uma peça também pra vida e assim o que eu acho muito legal dos bodes da Bana Bana é que ele não fica marcando tá então ele é aqui olha não tem elástico fica muito bonito no bumbum não deixa aquele bumbum quadrado que tem alguns bodes que deixa ele ficar de frango isso mesmo então assim é muito legal as meninas que já sempre compram os bodes da Bana Bana sabe ele não fica marcando tá e olha que peça maravilhosa uma peça pra vida também uma peça eterna que você investe faz um investimento e tem pra sempre lá no seu guarda a Mari tá aparecendo aqui vem com essa cidade aí mesmo a gente só mostra a bolsa é a gente ia trocar esse conjunto também meus amores que acabou de chegar na new bandagem não não é new bandagem esse esse é a bandagem mesmo só que é aquela bandagem de seda tá então cropped com saia midi e assim muito legal que tem esse zíper nas laterais aqui da saia dos dois lados então dá assim um requinte pra peça e o cropped tem o zíper nas costas olha que peça linda maravilhosa essa também é uma peça que você investe e tem pra vida é um eterno que você usa em todas as estações e você precisou de uma peça poderosa tá lá no guarda-roupa nós pegamos aqui a sandália de onça que super combina mas aqui o que pôr gente o que pôr esse conjunto também é aquela proposta que você coloca um salto mega poderoso mas se você quiser deixar ele mais espojadinho põe um tênis no pé que fica lindo também tá então eu gosto muito desses estilos de peças que não saem de moda que realmente você faz investimento você investe em peças que você vai ter peças eternas lá no seu guarda-roupa peças de qualidade peças que vai super valorizar o seu corpo e sempre que você precisar você abre o guarda-roupa eu tenho peças maravilhosas e é isso aqui que eu vou arrasar hoje né meninas então é muito legal ter esse tipo de peça chegou nos 500 meus amores eu tenho um compromisso agora eu vou ter que deixar aqui vocês com muita dor no coração mas a Tude não pode falar não quero falar a Tude tá na animação total e ela se deixar é só ela que fala ninguém conversa é só ela que fala então ela vai continuar aqui com vocês e eu volto outro dia assim que for possível meu muito obrigada um beijo maravilhoso assim do fundo do coração pra vocês inclusive ontem foi o dia do cliente né e assim eu quero agradecer vocês nossos clientes nossas meninas que nos seguem aí nas nossas páginas tá agradecer muito vocês porque vocês são a razão da nossa inspiração que nos ajuda a melhorar a cada dia e é por vocês que nós estamos aqui lutando e tentando melhorar ser melhor no que nós fazemos a cada dia então um super beijo pra vocês meu muito obrigado um ótimo final de tarde pra vocês fiquem todas com Deus e a Tude vai fazer sorteio pra vocês gente super beijo tem uma peça aqui que eu vou mostrar que tava ali e não deu tempo deu encabidada então meninas a Bruna foi lá fazer o sorteio e eu já vou mostrar o que a ganhadora vai ganhar ô Tia Helena esse daqui é daquelas semijóias boas né esse aqui que eu tô fazendo sorteio fala um pouquinho dele aqui só pra mim que eu andei esquecendo falando andei esquecendo olha só meus amores essa essa semijóia que nós estamos sorteando pra vocês não fica preta tá então é semijóia de qualidade você pode usar assim com tranquilidade você não vai passar vergonha são peças boas peças assim super delicadas que também não sai de moda peças refinadas e que nós queremos que vocês quem ganhou quem ganha quem tá ganhando nossos brindes faz uma postagem lá faz um store marca nós tá arroba uma foto sua só faz o foto do recebidozinho ali do brindezinho que você ganhou e nós vamos repostar tá bom com maior prazer e agora já tem a ganhadora aqui né é a é a é a Lenete Vieira de Almeida é a nossa amiguinha é a Lenete é você amada aí imaginei falei que a Lenete é a Lenete você ganhou esse essa linda correntinha que eu estou no pescoço amada ó te dei sorte coloquei você ganhou olhem só então agora eu vou deixar um recadinho quem quer que a Marlene monta uma marca plus size vocês comentam que é muito importante pra inspiração da Marlene também mesmo depois que a live ficar gravada vocês colocam eu quero que a Marlene monta uma moda plus size em M&M concept então vocês podem colocar aí que daí ela vai saber mensurar eu já dei um start nela aqui então meus amores a Lenete nossa amiga né amiga que nem todos vocês são nossas amigas mas a Lenete ganhou então Lenete olha só amada só você mandar um recadinho aqui no whatsapp né pode mandar pra Bruna a Bruna vai depois deixar o contato dela aí ou a Geis pra vocês entrarem em contato aí ó ganhou então por hoje é só meus amores quarta-feira que vem eu estarei aqui ou eu mas com certeza eu estou aqui dando meu pitaco que eu não posso ficar sem dar meu pitaco né até lá na lança lote eu vou dar pitaco né tô assim agora um nojo quarta-feira estarei aqui ou modelando ou apresentando com vocês tá um beijo e até quarta que vem e até amanhã nos stores que Deus te ver que Deus te ver